O glitter não é muito bacana porque o glitter são micropartículas de plástico. E essas partículas, como são feitas de plástico, não se degradam no meio ambiente e não são filtradas pelo sistema de esgoto. Então o que acontece é que elas ficam nos lençóis freáticos, mares, rios e poluem além do ambiente a fauna marinha toda. Uma alternativa para quem quer usar glitter é usar o glitter biodegradável que ele é feito de minerais, às vezes até de alimentos e ele em contato com a água dissolve, então ele polui infinitamente menos do que o glitter convencional. Se você já tem o glitter, já comprou o glitter convencional e quer usar assim mesmo você tem que evitar o máximo que ele entre em contato com a água ou seja, você não vai tirar o glitter depois do bloco lavando o rosto ou tomando banho. Você tem que tirar com lencinho ou com algodão, com demaquilante e levar esse glitter todo para o lixo. Um outro jeito também é colocar um filtro de café no ralo do seu banheiro ou do box ou da pia e lavar o rosto porque aí ele vai ficar todo preso ali no filtro de café e depois você tira o filtro e joga no lixo. Bom, basicamente a maquiagem de carnaval que a gente vai fazer a gente vai usar, para não usar glitter, lápis colorido que pode ser tanto lápis de olho quanto lápis de lábios e batom líquido, porque o batom líquido depois que ele seca ele dura bastante, inclusive nos olhos. Então a ideia aqui é fazer uma maquiagem super colorida usando os lápis que você já tem em casa e aqui não tem muita regra. A ideia é a gente fazer uma máscara de carnaval bem colorida e ir mesclando essas cores todas. Se você tiver dois lápis coloridos, três, você vai mesclando as cores que você tiver fazendo tracinho de gráficos, o desenho que você quiser e você pode puxar isso até aqui em cima, por exemplo, se você quiser em formato de máscara. E depois você pode terminar, fazer a pele, aplicar máscara de cílios, o batom que você preferir, que pode ser cor de boca ou você pode usar uma das cores que você usa nos olhos, também na boca, também fica bonito. E depois você pode usar uma das cores que você usa.